Bom dia, meus amigos. Bom dia, pessoas. Como é que estão as coisas por aí? Aqui frio, muito frio, chuva. Como não dá para trabalhar lá fora hoje, não dá para carpir, roçar, plantar. Eu tenho uma cafeteira aqui que está com problema, então eu vou aproveitar esse tempo aí para dar uma fuçadinha nela, ver se eu consigo consertar. Vou mostrar para vocês aqui uma cafeteira expresso, vamos ver se a gente consegue colocar ela para funcionar. Ela não está saindo água, então aí sem água não tem café. Bora lá. Eu estou aqui desmontando uma cafeteira expresso da Electrolux, a Chef Crema. E eu vi vários tutoriais no YouTube, desmonta aqui, desmonta ali, limpa, deslimpa. Mas eu vou passar para vocês o que eu consegui aqui para resolver o problema da cafeteira. Essa cafeteira, ela não estava jogando água. Aparentemente funcionava tudo, mas não saía água em lugar nenhum. E aí eu desmontei. Não é fácil desmontá-la. Pode ver que ela está totalmente aberta aqui. E aí eu notei que a bomba, a bomba de água funcionava normalmente. Aí eu desmontei, tirei a bomba d'água daqui, ela é só encaixada aqui e aqui. Tirei os fios e liguei na torneira na água aqui, a mangueirinha na água. Percebi que a bomba d'água não puxava a água. E aí eu desmontei, desmontei, limpei, mexi, nada. E aí eu, resumindo, o que estava acontecendo? Estava com ar dentro da bomba, tá? Então aí eu desmontei, tirei essa parte aqui, enchi de água. Quando você enche de água aqui, você precisa tampar aqui para a água não cair. Você tampa aqui, preenche ela de água aqui por dentro, monta essa parte de novo, fecha. Aí quando você tira o dedo daqui, a água tem que permanecer aqui dentro. Não pode cair, tá? Aí eu peguei, ela já cheia d'água, montei tudo de novo, liguei e a bichinha funcionou, tá? Então não era, não seria necessário nem ter desmontado essa parte toda aqui, ó. Acabei fazendo isso de, desnecessariamente, vou ter que montá-la de novo. E aí eu vou testá-la montando. Então se a sua cafeteira estiver, aparentemente, tudo funcionando, aquece, a bomba funciona, mas não sai água, pode ser que o bico, né, os bicos estejam sujos, né, só você tirar e limpar, ou muito provavelmente tem ar na bomba. Então quando você for utilizar a sua cafeteira, se certifique que o reservatório está com água. Não deixe a água acabar, porque aí a bomba pode sugar ar e entra o ar aqui e ela para de funcionar. Então mantenha a sua cafeteira sempre com água. Use a sua cafeteira mesmo, que for para passar a água quente, para fazer uma lavagem pelo menos uma vez por semana. Mantenha ela ativa, alguns minutos, porque ela vai funcionar muito bem por um longo período. Eu vou montar essa daqui, e depois eu mostro para vocês se ela realmente ficou funcionando. Fazendo um teste inicial aqui, ainda falta montar umas partes. Ela está semi-montada, só para ver se não escapou nada durante a montagem e se ela ainda continua funcionando. A luz verde está piscando, ainda está aquecendo a caldeira, então vamos ver se a hora que terminar de piscar a luz verde, se ela vai funcionar. Aparentemente vai funcionar. Ainda está aquecendo a caldeira, tirando vapor. Bom, pessoal, aqui está a cafeteira. Quase pronta, falta fechar algumas coisinhas, mas eu já estou fazendo o teste final aqui. Então vamos ligar aqui, ela já aqueceu, a luzinha parou de piscar. Vou ligar aqui. A gente pode ver que está saindo água quente e o vapor também, água quente e pressurizada. Está sem o copo ali ainda, mas dá para a gente ver que está funcionando. Agora eu vou virar para o vapor. Vamos ver como é que ela vai agir no vapor. Parece que vai funcionar. Vaporizando normalmente, que maravilha. É uma cafeteira antiga, mas tem uma boa potência, vale a pena estar mantendo ela conservada. Veja que está funcionando perfeitamente, aquecendo a água, que maravilha. Então é isso, era uma simples besteirinha. Montei ela toda, não era necessário, estava apenas com o ar na bomba d'água. e isso fez com que ela não puxasse mais a água, porque tinha ar no circuito, nas mangueiras. Então a dica que eu dou para vocês é o seguinte, antes de utilizar, certifique-se que tem água no reservatório. Garanta antes de usar que tem água no reservatório. se você for fazer muitos cafés, então preste sempre atenção para manter aqui com água. O reservatório tem que estar sempre com água. E a segunda dica, liga a sua cafeteira pelo menos uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, para fazer com que a água circule, com que a bomba esteja sempre com água, e ela vai limpando o circuito. A água quente vai limpar, vai lubrificar algumas borrachas, e manter a bomba sempre com água. Então é isso, pessoal. O problema foi resolvido, era simples. Essa é uma cafeteira que dá bastante trabalho para desmontar, tem várias pecinhas, vários detalhes, mas o problema era só ar na mangueira. Beleza? Gostou da dica? Dá o like, curte, compartilha. E obrigado aí, até a próxima. Aqui no sítio, a gente faz, além de plantar, e ainda faz uns concertinhos. Um abraço, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!